O corpo não fala, o corpo escancara, né? O corpo é um texto aberto a múltiplas interpretações. E o sagrado feminino é a transcendência, o sagrado feminino é o começo e o fim. O sagrado feminino é a vida e a morte, a escuridão e a luz. O sagrado feminino, ele começa, ele reverbera e ele entra no processo de construção e de construção do ser humano. Ele perpassa várias dimensões, ele é ancestral, ele é pele, ele é corpo, ele é cheiro, ele é tato. O sagrado feminino é o tudo e é o nada. E esse diálogo do corpo, no nosso trabalho cotidiano, é muito importante que ele seja compreendido a partir da história do indivíduo. Então o corpo fala a sua própria história, a sua descoberta e na sua descoberta as ancestrais que nos movem, que nos habitam. Elas dançam com a gente, elas conversam com a gente, elas dialogam e elas estão de fato no aqui e agora em nós. Então essa ancestralidade, ela passa a estar corporificada, é um saber corporificado. Esse saber corporificado, ele é a essência. Então eu não posso pensar em mim sem pensar naquilo que me compõe. Porque na verdade o nosso corpo é um mosaico, ele é um mosaico de todas as sensações, de todas as nossas vivências. Na verdade, nós quando estamos no nosso dia a dia, nós nos apresentamos, nos representamos, nos reinventamos. Então esse corpo, ele é uma bricolagem de vários momentos e várias fases da nossa vida, né? E por isso que é um movimento contínuo e ininterrupto. O poder do corpo enquanto estar no mundo, enquanto ser no mundo, o corpo que fala, o corpo que grita, o corpo que experimenta, o corpo que denuncia, ele é constante, ele é infinito. Então, pra gente que trabalha com o corpo, né? E que todos os dias ajuda a cada aluna e a cada aluna a despertar em si esse desejo por uma busca, por uma pesquisa de si próprio, é muito importante que a gente também o tempo todo esteja perceptido, esteja com a nossa história aflorada em nós. A partir dos nossos desejos, das nossas vontades e da nossa percepção corporal, é que a gente é capaz de desenvolver qualquer trabalho na área artística, quando a gente se sente corpo, não quando a gente tem um corpo, mas quando a gente se sente e ele é do nosso pertencimento, porque ele fala da nossa história, ele fala a gente. Falou? Falou. O corpo falou? Agora.